Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar um pouquinho mais sobre categorias de base do Tricolor. O Grêmio tá na final do Campeonato Gaújo Sub-20, não é clássico Grenal, o Inter não chegou lá. Grêmio e São José no Campeonato Gaújo Sub-20 já teve a primeira vitória 1x0 no jogo de ida, eu já te conto mais sobre isso. Mas o foco desse vídeo vai ser te trazer sobre dois jogadores das categorias de base que foram afastados por questões contratuais. E até algumas, eu vou linkar com algumas informações que recebi de promessas, jogadores da base do Grêmio que algumas pessoas de dentro do clube estão dizendo ó, estão prontos pra ir pro profissional, se o próximo treinador quiser, porque todo mundo já meio que entendeu que o Renato tá de saída, pode ser um bom negócio chamá-los pro principal. Bom, vou começar com o afastamento. Zé Guilherme, lateral esquerdo, 19 anos, já foi até titular do Grêmio, já jogou no time principal, no caso do Grêmio, está afastado. Motivo é a não renovação do contrato. Aquela velha história, contrato até metade de 2025, jogou pouco, tem contrato de base, quer um salário de profissional, aí eu não sei valores, não vou me arriscar aqui, mas lembra do Gustavinho, do Jardiel, no começo do ano, que o Renato dava pau dizendo, olha, os caras começam a se destacar, o empresário quer ficar rico no primeiro contrato. É mais ou menos essa história. Não vou nem criticar nem elogiar nenhum integrante aqui dos dois lados, só tô dizendo que há uma divergência. Um lado tá achando que pede muito, o outro que tá ofertando pouco e tal, e aí teve um desacerto na negociação com o Zé Guilherme. Bruno Cheron, meia das categorias de base, 20 anos, um pouquinho mais velho, tinha contrato só até dezembro agora, também não renovou. O Grêmio chegou a cogitar fazer uma renovação de um ano, mas queria emprestar ele pra um time menor, pra jogar um campeonato estadual, pra ver qual era do Bruno Cheron, pra ver se ele desabrochava no principal, mas acabou desconsiderando essa possibilidade, e os dois estão afastados, porque não devem permanecer. E o Grêmio automaticamente, por conta dessa questão do contrato, tira esses dois jogadores de cena. Mas a verdade é que eles não estavam muito cogitados, como peças protagonistas do time principal do Grêmio. E o Grêmio agora tá num limbo. Eu até falei com algumas pessoas, pra saber os nomes que o Grêmio considera da base do Sub-20, que estão prontos pro profissional. E o que me passaram era o Alisson Eduard, atacante de lado de campo, que foi titular, jogou muita bola agora no primeiro jogo da final do Galchão, que eu vou te falar, mas que já tá treinando com o time principal, recentemente ele lesionou, e o Renato gostou dele, vendo os treinos, ele lesionou, e o Renato falou, ele vai fazer a recuperação aqui, fez a recuperação do CT Luiz Carvalho, com o elenco principal do Grêmio, pra que ele pudesse já se ambientar. E o outro é o Igor, o Igor Serrote, lateral direito, que também já jogou no time principal do Grêmio, mas tá aí, tá jogando junto com o time do Sub-20 e tudo mais, esses estão prontos. Uma infelicidade, é que o Grêmio tava falando bastante no Atos e no Kaique. Kaique volante, Atos zagueiro. O Atos, ele faz a dupla de zaga com o Vieri, o outro zagueiro do Grêmio, o Vieri mais pela esquerda, o Atos mais pela direita, mas aí tem um problema. No último jogo desse, da primeira partida da decisão do Galchão, ele lesionou o joelho, e teve uma lesão ligamentar no joelho, aquela ligamento cruzado anterior, e é a pior lesão que poderia acontecer. Coisa de nove meses. Mas me falaram o seguinte, olha, tanto o Atos quanto o volante Kaique, se quiserem, já dá pra subir, porque já estão maduros pra isso. Foi isso que eu recebi da própria base do Grêmio. Que os dois, se quisessem, pra compor grupo, pra estar ali à disposição, o Kaique um pouco diferente dos que tinha, um pouco mais de força, não tanto o distribuidor de jogadas e tudo mais, como o Grêmio às vezes adora, um volante assim, o torcedor se acostumou, ele é um pouquinho diferente, mas que estariam prontos pra subir. Com o Atos não vai dar. No máximo com o Kaique agora. Mas eu insisto, Alisson, Edward, Igor Serrotti, realidades no Grêmio. Atos e Kaique colocados numa prateleira de, ó, se quiserem, dá pra subir. Eu fiz questão de perguntar pras pessoas do clube, o seguinte, E o Thiaguinho? Thiaguinho que também foi titular. O meio campo do Grêmio tem o Kaique, esse que tá sendo elogiado. Tem o Thiaguinho, segundo volante, que avisa o 8, que o Renato quer que seja mais atacante, seja mais meia, né, meio campista e não tão volante, mas muito bom jogador. O Riquelme, que a gente já viu jogar bem na copinha, que é bom meio campista. Tem o Gabriel Mec, que marcou o gol desse jogo aí, do sub-20 que eu tô falando. Tem o Jardiel, que voltou, foi titular até nessa partida, depois entrou o Guga, outro centroavante. Tem bons valores. Mas, por exemplo, me falaram o seguinte, olha o Thiaguinho, cara, promessa vai ser talvez o melhor deles todos aqui, tirando o Mec, mas dessas outras que eu tô falando aqui, talvez o melhor, uma tem 16 anos ainda, precisa de um pouco mais de maturação. E o outro, o Jardiel tá voltando de lesão. E é uma boa, a gente já viu o Jardiel na copinha. Ou seja, tem bons nomes. O Grêmio tem nomes na base que, ó, são vários conhecidos, tá? Vamos lá. Jardiel, todo mundo viu o que fez na copinha, não pôde jogar esse ano e perdeu um pouco bom de por quê? Primeiro, demorou pra renovar, quando renovou, lesionou, daí lesionou, ia voltar, lesionou de novo e só agora tá voltando. Mas presta atenção no Gabriel, no Jardiel. Gabriel Mec dispensa apresentações, o Chelsea queria o cara. O Alisson Edward, o Renato, o Renato, que gosta de ficar lapidando, lapidando, tava deixando o guri aqui no principal, mesmo com 18 anos. Então, ponto importante dele. O Thiaguinho, volante, que o Renato quer transformar em meia, mas que na base me dizem, olha, ele é melhor segundo homem de meio campo. Então, presta atenção nesse menino aí. E o próprio Kaique me falar agora, eu não tenho mais informações dele, tá? E o Igor Serrote lateral esquerdo. São nomes do Sub-20. Pra falar especificamente, o Grêmio venceu a primeira partida contra o São José da final do Campeonato Gaúcho Sub-20. 1x0, gol de Gabriel Mec. Mas a verdade é que o grande mérito foi do Alisson Edward. Domina a bola, passa pelo marcador como quer, vai lá e faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo, menos pelo Mec, empurra pra rede. Beleza, importante, o Mec marcando gol e tal, tá tudo certo. Mas a jogada é do Alisson Edward. O Grêmio venceu por 1x0. Nessa quarta, tem a segunda partida da final, no estádio do Zequinha, pra ver se o Grêmio vai ser campeão gaúcho. O negócio não é ser campeão gaúcho, né? É ter esses meninos pra colocar aqui e ver o que tem de bom nas categorias de base. O próximo técnico, já tô trabalhando assim, vai ter que dar uma olhada pra base também, como sempre. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.